Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá verras, praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, e o seu lado de terras O que eu preciso dar é tomar um banho de chuva O que eu preciso dar é tomar um banho de chuva O que eu preciso dar é tomar um banho de chuva Uma sentadinha, ela dá, dá uma sentadinha Ela dá, dá uma sentadinha Ela dá, dá uma sentadinha É o DJ Dance, tá? Tá? E aqui que vão piru-piru DJ no Skype Oh, essa aqui é o lançamento Hit de verão Essa aqui é o lançamento Hit de verão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão O Deluxe lançou essa Só pra ver bumbum no chão Vai lá no chão Ela dá Uma sentadinha Ela dá Uma sentadinha Ela dá 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 Dá uma sentadinha